Obrigada pelo convite, obrigada por ter aceitado a minha inscrição quando eu fiz. Obrigada a Samana por ter me avisado há tempo. Hoje a nossa ideia era apresentar um combo da caravana da Selkis, que é uma junção do clã Luas de Isis com o grupo vocal Rainhas Arcanas. Eu representaria as Rainhas Arcanas hoje, mas devido a cansaço e falta de tempo e outros compromissos que a gente tem daqui a pouco, infelizmente não vai rolar o canto. Mas vamos fazer a nossa participação como clã Luas de Isis, dançando música cigana, tribal, dança livre, entre aspas, que não se define nem como tribal nem como dança do ventre. E acho que só. E o que mais eu tenho para falar? Ah, o Clã Luas de Isis é um grupo formado por... Foi criado por mim, Morgan Mahira, em meados de 2013, como uma releitura de um grupo antigo que eu tinha, chamado Filhas de Isis. Então ele existe como Clã Luas de Isis desde 2013. E desde esse tempo eu tenho dado aulas, ministrado aulas, me apresentado em vários eventos, incluindo piquenique cultural, que quem participou de piquenique cultural já deve ter me visto. E hoje eu trouxe o nosso novo curso, que é dança cigana, que foi criado ano passado. E vamos apresentar um duo de dança cigana, um duo de tribal, dois duos de tribal, um solo e um trio. Espero que vocês curtam. E mais uma vez, obrigado.